Ho ho ho! Ho ho ho! Meus amores, tudo bom com vocês, gente? Então, tô iniciando um vlog aqui Na nossa noite, hoje é segunda-feira E eu fiz protesto, resolvi Não fazer comida E aí nós estamos indo no shopping pra poder jantar Então, bora com a gente Lá no shopping, tá bom? Beijo! Gente, tá lotado Tô com muita vergonha de gravar Eu passei com a comida já em casa pra buscar E tá muito cheio Vou mostrar o que a gente vai comer Vergonha demais Manda vergonha, gente! Aqui chegou O que você vai comer, amor? O que você vai comer? Aí, gente Hoje eu falei que eu não ia fazer comida E não fiz Aí ele comprou um refrigerante E esse molhinho Que eu pensei que era maior De cheddar com bacon Gente, merece, né amor? É o de todo mundo Que delícia Gente, eu nunca tinha comido Nunca É a primeira vez que eu comi Esse café Foi sem, mas 2018 É um ano que eu vou ser feliz Ai, ai Vai estar prometendo isso desde 2015 E até 2017 Agora vai, gente Dê força aí Dê força Eu preciso Tô ficando com uma panzinha Que eu nunca tive Agora eu vou comer, gente Pra terminar de deixar Porque isso tá maior Porque ela já tava Tá bom já Isso aqui não Depois eu vou mostrar Como é que tá Decoração do shopping Mas antes que vocês perguntem De carro Quanto tempo é De casa até aqui no shopping? Só um minuto? Não, moro há cinco minutos no shopping Era que eu disse Nunca vem Filha, não se filmar Que a gente tem Quem mais A gente já vê tanto Que a gente até se trouxou Tanto que vem Morar mais nova Então eu vou ter uma roupinha Puxa Tá muito calor A gente viu muito E aí eu vou ter uma roupinha Um shortinho E me pra só pra jantar, né? Olha lá Gente, eu vou comer Porque frio Ninguém merece, né? Pessoas Já comemos, né? Vai, gente E Ainda Sobrou Viu? 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 Quem não Me diga Vou mostrar como é que tá A decoração Porque nós já vamos embora Afinal Sozinha vamos jantar Ah? Vai bem jantar Sozinha vamos jantar É mesmo Que a gente é muito chique Só que não A gente não Parece É Então é isso É que vai aparecer Olha gente, a decoração Eu particularmente não gostei muito Gosto de quando é super enfeitado Mas o Fabio gostou porque tem uma rosa gigante no meio do shopping Mas não tem decoração de árvore, 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 árvore Eu gosto, mas não gostei Chegamos e meu marido já tá ali no vício dele Nunca vi um marido tão noveleiro quanto o meu Sim, tá escuro porque tá tarde já São 10 horas da noite, então me perdoem Perdoem também se eu não estiver olhando fixamente pra câmera É porque eu geralmente gravo vídeos com o meu celular Mas eu tô gravando com o do Fabio Então eu fico um pouco confusa pra onde eu tenho que olhar E acaba que eu fico olhando e não olho pra vocês Gente, eu vou vir aqui pra cozinha Pra ver se aqui a iluminação tá melhor, tá amarelo Eu quero mostrar pra vocês as coisas que eu comprei Eu comprei de final de ano Mas peraí que eu vou arranjar um lugar bem iluminado, bom? Então meninas, eu achei um cantinho aqui Que nem parece que tá muito à noite, né? Mas é uma parte que vocês quase não veem aqui de casa Então não reparem essa bagunça Nem tá bagunçada, até que eu já arrumei E também se vocês não viram, já tem um vídeo arrumando Em cima do guarda-roupa Ele é antigo, mas está aqui no canal Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Primeiro, deixa eu explicar Minha roupa do ano novo vai ser um presente da minha mãe Então ela quer me dar no Natal Não quis me dar agora Então eu não vou poder mostrar pra vocês Mas aí quando eu ganhar no vlog do dia do Natal Aí eu mostro, entendeu? Então vamos lá Como vocês sabem, eu sou um tipo de pessoa Que adoro comprar roupinhas e as coisinhas Com preço bom, barato e uma coisa bonita Vocês me conhecem já, já estão cansadas de saber Que eu tento mostrar pra vocês ao máximo Que a gente não precisa gastar rios de dinheiro Pra comprar uma roupa bonita Ou um presente bonito Ou fazer uma festa bonita Nem sempre o caro é o melhor Então a minha roupa de Natal foi super em conta E eu amei ela, olha só Eu comprei essa saia longa, olha Azul, ela tem, ela é aberta aqui do lado Tem uma fenda que fala, né? Aí ela tem esse detalhe aqui, ele é de elástico Ó Bem compridona E comprei este cropped aqui Pra poder combinar Mas eu falando assim Vocês ainda vão ter noção de como ficou no meu corpo Afinal, muitas meninas têm falado Que eu estou gravidinha Que eu estou mentindo Que eu estou grávida E não estou contando pra vocês Gente, não estou grávida É uma senhora pancinha que nasceu aqui em mim Mas que eu vou queimar agora na academia Então, chô pancinha Não estou grávida, gente Não estou Obviamente que quando eu tiver Eu vou compartilhar tudo com vocês Então eu vou deixar aqui, ó Bem agora do ladinho aqui E como ficou no meu corpo A roupa Afinal, no dia Eu ia gravar um vlog de compras Da minha roupa natalina Porém, porque eu pensei que eu ia demorar Pra poder comprar Eu achei que ia ser difícil De eu achar uma roupa pra mim Só que ela foi amor à primeira vista Assim que eu bati Eu experimentei Falei, não é essa Eu não vou nem mais procurar Então eu não fui a fundo no vlog Porque eu não ia ter nada Então tá aqui Eu também tirei uma fotinha que está aqui E é assim que eu vou ficar no natal E por último, pra poder combinar Eu comprei essas rasteirinhas Essa rasteirinha, né? Que é o nome que fala Ela é preta Pra poder combinar com o meu cropped E foi super em conta Vocês sabem quanto que eu gastei com esta roupa? E com a sandália 60 reais Sim, gente Cada peça foi 20 reais E vocês puderam ver aí no vídeo De como ficou lindo Pelo menos é o que eu achei Meu marido achou Então tá maravilhoso Eu adorei a minha roupa de natal E no final do ano Eu sempre gosto Minha mãe sempre comprava pra casa dela Alguma coisa nova pra casa Como ano passado Eu tinha apenas dois meses de casado As minhas coisas estavam completamente novas Mas esse ano já passou um ano E a nossa casinha merece um presentinho Então como eu vou fazer um vídeo de faxina Sim, vai vir um vídeo de faxina de final de ano aí Eu tinha que mostrar o que eu comprei Porque aí eu vou usar na faxina Eu comprei esse jogo de tapete Pra cozinha Vem três tapetes É igual o que eu tenho Só que o meu é de galinha Então aí eu comprei esse aqui Que é um chefe Aí comprei também esse jogo de lençol, né Jogo de cama Que ele tem essas florzinhas brancas É branco com essas florzinhas E ele também é assim, ó Meio rosinha É que eu tenho aqui um problema muito grande Porque o Fábio Ele adora comprar Lençol Tudo assim, cores neutras Preto, branco Sinusa Eu raro Eu quase não tenho Roupa de cama De mocinha De menininha Então dessa vez Eu pedi pra minha mãe Pra ela trazer pra mim Pra ela comprar pra mim Assim, um bem feminino E aí ela trouxe esse Que eu amei Eu comprei também Um jogo de tapete Pro banheiro Mas ainda minha mãe não trouxe Tá na casa dela Então não tem como eu mostrar pra vocês E outra coisa Hoje é segunda-feira Como eu falei no vlog E não teve vídeo no canal Muitas meninas vieram Me perguntar o motivo De não ter o vídeo hoje Então, gente Eu tô numa correria louca Lá no meu trabalho Final de ano Sábado foi a formatura E pra vocês terem uma ideia Eu nem consegui gravar vlog Pra vocês De tão corrido que foi Na sexta-feira Eu saí tarde do trabalho Pra gente resolver Essas pendências No sábado Eu fui pro trabalho Nove horas da manhã Pra poder arrumar E a... Saí de lá Às quatro A formatura começou Seis e meia da noite E eu saí Meia noite de lá Sim, gente Ontem No domingo Eu passei o domingo inteiro Na rua Fazendo umas coisas com a minha mãe E hoje, gente Eu estava morta E hoje eu não fui trabalhar Porque eu vou entrar de férias Quarta-feira Que vai ter o conselho De classe Pra poder fechar E aí sim Eu vou ter férias Então, por esse motivo De não ter vídeos Eu até postei no meu Instagram Aproveitando Quem não me segue Me siga aqui Que lá eu às vezes Dou uma aparecidinha Porque eu não gosto muito De aparecer De ficar no Instagram Mas respondo a todas Não sou muito De postar stories Mas estou sempre respondendo E vendo as fotinhas De vocês Enfim Lá eu comentei Que por conta De não ter o vídeo Hoje, na segunda-feira Eu iria liberar Quatro vídeos Essa semana Terça, quarta, quinta e sexta Em sequência E pedi até Pra que as meninas Deixassem Algumas sugestões Pra eu poder me organizar Eu já decidi Já sei qual Eu sei os vídeos Dessa semana Esse é o primeiro vídeo Dessa sequência De vídeos E eu espero muito Que vocês gostem Porque uma das coisas Que vocês mais me pediram Era pra mostrar O que eu vou usar No meu Natal Então tá aí Vou botar a foto Mais uma vez Porque eu estou me sentindo Com essa foto Porque eu adorei A roupa E é isso, gente Eu vou finalizar O vlog por aqui Então é isso, meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam De dar aquele joinha De sempre, tá bom? Então um beijo E até os próximos vídeos Tchau